E corrupção precisa ser tratada pela Polícia Federal, pelo Judiciário, pelo Ministério Público. O Brasil tem que ter outra pauta, a pauta do desenvolvimento, a pauta da estabilidade. Essa é a pauta que o país precisa ter. E nós estamos reunindo aqui em João Pessoa, no próximo dia 9, os governadores do Nordeste, eleitos para 2015 a 2019 e, a partir disso, vamos expressar o nosso desejo, a nossa visão acerca do Brasil e acerca da nossa região.